Uma nova semana e uma nova polêmica, obviamente, no cenário aí de skin high tier de CS. Eu venho acompanhando há muito tempo aí esse meio dos colecionadores de skins CS e olha, além de muita grana envolvida e a fofoca da semana envolve uma skin que tinha esses quatro adesivos holográficos aplicados nela pra vocês terem noção, esses quatro adesivos hoje juntos custam perto de 600 mil. E bom, a skin em questão é essa daqui, é uma AK Asimov que possui esses quatro adesivos colados e ela gerou uma treta e uma confusão nesses últimos dias que vocês não vão acreditar na moral. E bom, apesar dos stickers aplicados nessa AK Asimov custarem no total aí 600 mil reais, porque a gente tem um Reason Gaming ali que é um sticker que tá custando na casa de 50 mil dólares, depois o Hellraiser uns 10 mil dólares, aquele Dignitas ali na casa dos 30k e o TN DLC também, né, 30k doll no caso. Então assim, é caro, mano, é caro um craft desse e o que aconteceu com ele? Ai, polêmica, mano. Ó, o que eu vou resumir a história aqui pra vocês já entenderem é o seguinte, quando você empresta uma coisa sua que é muito valiosa pra alguém que não vai cuidar dela muito bem, você pode correr perigo. Bom, o que aconteceu? Essa AK foi emprestada e depois ela foi roubada, foi escamada? Não, foi algo quase perto disso, ela quase que foi doada, digamos assim. Vocês vão entender o porquê que eu tava falando isso. Mas, resumindo, esse é um item de colecionador, na realidade esse é um craft único no mundo. É uma casa imóvel com float baixo, Factory New, né, o melhor possível. Que além disso, tem o contador de kills status track que valoriza muito um craft com adesivos holográficos desse campeonato. Mas esse é um item bem peculiar, bem particular, bem específico e muito difícil de vender, pelo meu conhecimento raso, tá, desse mercado aí de skins mixed. O que que são skins mixed? Ter adesivos diferentes, que não é quatro adesivos iguais. E bom, esse skin de AK era de um chinês. Então, a gente vai ter o Buff 163 envolvido aqui nessa história, que é o marketplace de skins da China. Onde você pode vir aqui, criar uma conta, dar uma busca pelo site, vender uma skin sua, por exemplo, se você quiser, pra conseguir saldo aqui no Buff e depois comprar alguma skin com esse saldo, né. Então, o que acontece, essa AK, ela estava no Buff. Ela estava lá listada pra ser vendida. Inclusive, quando você lista uma imagem no Buff, você consegue até uma screenshot, né, meio que em chinês aí da arma com algumas informações. E agora a gente vai chegar no fim da história, tá. Essa skin já foi listada algumas vezes no mercado da China, o Buff 163, por um valor aí perto de 315 mil yuan, tá. Ou 315 mil renminbi, que é a moeda da China. Isso dá pra gente 217 mil reais. Então, o antigo dono dessa skin queria 217 mil reais por ela. Menos algumas taxinhas ali, né, de 2,5% do Buff, ele iria ter, no final, 211.965 reais. Só que o que acontece é que o dono dessa skin era esse colecionador aqui, o LVC, um chinês. E ele tem algumas skins high tier, como essa Karambit Emerald, e essa insana AK Aquamarine Revenge, com 4 Vox holográficos de AK-3014. Diga-se de passagem, um dos crafts de AKs mais insanos do mundo. Mas, de qualquer forma, o LVC era dono dessa outra AK. Mas, aparentemente, como ele tinha comprado uma AK superior, né, uma AK com 4 Vox, que é um adesivo mais caro do que 3 dos 4 adesivos que estavam aplicados na outra AK, né, Asimov. Então, acho que ele tentou se desfazer da AK Asimov, mas, ao invés de deixar a AK mais barata dele à venda no Buff, enquanto ela estava aqui no perfil da Steam dele, guardadinha, em segurança, não. O LVC teve uma outra ideia. Ele enviou a skin para um amigo dele chinês jogar, né, por alguns dias. Esse amigo dele, aparentemente, também é um colecionador, porque a gente tem aqui, ó, várias facas safiras. Temos uma Flip Safira, uma M9 Safira, uma segunda Flip Safira, uma Talon Safira, e ainda uma Gangneer e uma Super Conductor. Pois bem, como esse próprio colecionador explicou no Twitter dele, ele estava com essa casa imóvel emprestada, né, do amigo chinês dele, e esse amigo chinês dele queria vender a casa imóvel e pediu para que ela fosse listada no Buff 163 para venda. Mas o dinheiro iria para o amigo dele, né, se a venda fosse realizada, e provavelmente confiava muito nesse amigo, né, a ponto de deixar ele vender e depois transferir o dinheiro, que não é pouca grana, estamos falando de 211 mil reais. Mas aí que a história fica um pouco mais maluca, galera, e aconteceu algo que não é a primeira vez que acontece, mas esse item aqui foi vendido basicamente por quase nada. Já que o chinês que estava com a faca emprestada no perfil dele cometeu um erro gravíssimo, mano. Ao invés de listar a casa imóvel por 315 mil yuan, que daria 217 mil reais, ele esqueceu um zero, ele comeu um zero e anunciou a skin por 31.500 yuan, que dá 21.700 reais. Continuação da história, essa skin que era para valer perto de 200 mil reais foi vendida por apenas 20 mil, 10% do preço que o vendedor queria. Por isso que eu disse que essa cara praticamente foi doada, cara. Na moral, que doideira. O amigo chinês que estava com a skin no seu inventário, né, emprestada, ficou maluco aqui, mano. Ele postou um tweet aqui, ó, emoji chorando, vendi por apenas 31.500 RMB, era para ter colocado 315 mil, eu esqueci um zero. Até meme da skin criaram e estou postando aí no Twitter, meu amigo. Mas deixa eu explicar para vocês, vocês não entenderam a gravidade que esse colecionador se encontra no momento. Basicamente, ele vendeu um item de 200 mil por 20. Ou seja, agora ele fica devendo 200 mil reais para o amigo chinês dele que tinha emprestado essa cara para ele. Porque o erro foi desse cara que esqueceu um zero e vendeu esse skin aqui por 20 mil. Eu compraria esse skin por 20 mil se eu tivesse ali online na hora e tivesse o saldo. E 20 mil por ela realmente é um roubo. Agora, a pior parte da história. Quando você vende um item no Buff 163, aparece para você uma notificação que o item foi vendido e você tem que enviá-lo em até 12 horas. Ou seja, você não é obrigado a enviar o item instantaneamente, nem mesmo automaticamente. Na verdade, é até impossível você enviar o item automaticamente, você tem que, na teoria, confirmar na Steam Guard. Mas de qualquer forma, você depois que vendeu um item, recebe uma mensagem dizendo quanto você vai receber depois de ser taxado e perder 2,5%. Então, você confere exatamente qual vai ser o valor que vai cair na sua conta para depois você clicar em algum botão e faça a trade ou mandar essa trade manualmente, né? E depois confirmar ela na sua Steam Guard. Acontece que, pelo que eu li no Twitter, desse colecionador que vendeu e entregou a AK, ele estava dirigindo no momento que a trade foi feita. Ou seja, ele estava dirigindo, ele recebeu uma notificação do Buff no celular dele que a AK foi vendida e o cara dirigindo, pegou o celular e enviou a AK sem nem mesmo conferir o valor. E eu tenho uma teoria por trás disso. Bom, quando algo não é seu, você acaba colocando um pouco menos de valor naquilo, dando um pouco menos de atenção e talvez, por causa disso, ele tenha prestado atenção de menos e errou. Não percebeu que ele tinha listado por esse valor 90% mais barato. E, bom, obviamente, alguém comprou, né? Um outro colecionador, um trader chamado Arcaixa. No momento, a skin está aqui no inventário dele, está em trade lock, mas isso aqui está gerando uma polêmica gigantesca no Twitter. Estava pensando que agora que a gente vai parar de chamar o Twitter de Twitter, vai chamar ele de X, a gente nunca vai poder falar, xingar muito no Twitter. Pois bem, o Arcaixa, logo depois de ter comprado esse skin, não se pronunciou ainda, oficialmente, mas ele postou esse vídeo aqui. Apenas isso. Ele postou esse vídeo aqui no seu Twitter e ele sabe que muitas pessoas estão acompanhando, curiosas, o que vai ser o desenrolar dessa história. De uma skin que não foi roubada, mas foi vendida por um preço equivocado. Algo que não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu isso aqui antes, acho que na China, se você tentar lá na justiça, depois de você ter vendido um item virtual pelo preço errado, você até consegue, muito provavelmente, fechar um acordo para ser restituído em parte do valor que você perdeu. Isso principalmente se tivesse sido uma transação entre dois chineses. O problema é que esse cara aqui, ele na realidade é da República Tcheca. Então, isso aqui é o grande problema. Na legislação chinesa, a gente teria aqui um impasse, porque o comprador não é chinês, apenas o vendedor. Então agora, basicamente, esse colecionador aqui, e o amigo dele que emprestou a skin, e não tem culpa de nada, mas está maluco para tentar recuperá-la, eles vão ter que, basicamente, tentar conversar com o comprador e chegar em um acordo. Bom, esse comprador não é um grande trader, então ele não tem uma grande reputação a zelar, né? E, na teoria, ele poderia simplesmente ficar com um item. Eu não sei até aonde isso seria errado, mas ele poderia tentar ficar com um item. Agora, se isso é certo ou não, é uma outra história. Eu diria que, muito provavelmente, é imoral, porque, vamos colocar aqui um exemplo. Se uma pessoa tem um carro, né? E ela quer vender esse carro por 100 mil reais, mas, sem querer, ela digita ali apenas 10 mil, e você acaba vendo esse anúncio. E compra esse carro, e faz um pix para o pix da pessoa ali, e manda 10 mil. Se ela digitou o valor errado, né? Cara, você tem que ter paciência. A pessoa fala, putz, Grilo, eu digitei o valor errado. Eu vou te devolver aqui o seu dinheiro, porque eu não posso te vender meu carro por apenas 10 mil, ele vale 100 mil reais. Agora, no caso aqui dessa cara, não tem nem como o cara fazer isso, porque ele enviou a skin. Esse que era o problema. Ele poderia não ter enviado e levar um banimento apenas no buff 63, tá? Então, assim, seria bem pior. A conta dele seria banida, mas ele não era obrigado a enviar esse skin. Porém, ele enviou sem ver, dirigindo. Eu já vi histórias no passado, tá? De colecionadores que alegaram ter feito essa mesma coisa, porém, estavam bêbados. Eles iam vender uma skin, colocaram um zero a menos, a skin foi vendida, e eles, bêbados, sem entenderem muito o que estava acontecendo, enviaram a skin e acabaram realizando a venda para apenas no dia seguinte perceber que o preço estava errado. Algumas dessas três no passado já foram revertidas com uma recompensa aí paga para o comprador e outras, até onde eu sei, ficaram por aí mesmo e o cara que comprou levou a skin embora e tchau. Mas também eu sei uma que foi resolvida na justiça chinesa, então, acho que tudo pode acontecer. Eu, particularmente, no lugar do comprador, tentaria pegar uma recompensa para fazer a devolução da skin. Ele pagou ali 20 mil? Talvez ele poderia cobrar, sei lá, ficar com esses 20 mil e devolver a skin, né? Se ele vendesse a skin de volta pelo preço que ele pagou, então, aí é justo, talvez. Para alguns, para outros, acho que não. Qual é a sua opinião? Deixa aí embaixo. Fiquei curioso, quero saber o que você faria nessa situação, o que você pensa que deve ser feito, o que é o certo. No mais é isso, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto. Um abraço. Falou.